Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo por Diário do Culturismo, continuando aqui, Semana do Arden, semana muito importante, cara. E já vamos começar com quem? Começar com o Nescauzão, tá treinando pesado, faltam poucos dias pro Arden, ele tá muito forte ainda, esse treino aí foi gravado alguns dias atrás, possivelmente. O Pacholok falou que nesse dia ele tava comendo só duas refeições com carbo, tomando 12 litros de água por dia e 8 gramas de sal nesse momento ali. O Pacholok falou que eles já chegaram na condição que ele esperava pro Nescau, que eles tão tirando o pé agora um pouco mais devagar pra poder fazer ali a finalização mais legal. O Pacho também falou que tá com o Nescau há 10 anos, desde quando ele competiu na categoria 85kg, que ele tá muito confiante no físico do Nescau e que ele entende muito bem como que o físico dele vai responder na finalização. Esses caras, caras tipo Nescau, a genética dos caras é tão bizarra e quando tem um treinador que conhece muito bem, sabe manipular, então o físico dos caras muda demais de um dia pro outro, especialmente na finalização. O Pacholok também falou que eles pretendem começar aí o Carbap na quinta-feira antes do show e eles tão muito motivados. Não vai ser um show fácil. A gente tem Berostabani, que é o grande favorito, a gente tem Vitor Boff, que vem muito bem também, tem o Nescau começando sua caminhada, tem alguns, tem dois tchecos na verdade que vem, que a gente, por foto não são aquelas coisas, mas pessoalmente pode ser que o jogo vire alguma coisa. Tem Alan Bonadman, tem Big Jeff, cara, tem tanta gente pra competir, vai ser um show tão interessante e não será um show fácil. Mas eu creio que o Nescau vai brigar lá no topo desse campeonato, quero muita opinião de vocês, comenta aí pra mim. Mas top mesmo são as cuecas Performance da Insider, cara, a melhor cueca que você vai comprar. Como todo produto da Insider, a cueca Performance tem uma evaporação rápida do suor, você vai poder fazer seu cardio, seu treino aí, se manter seco, que é muito importante, não vai ficar raspando sua coxa porque ela não enrola na perna. Tá disponível em duas versões, a versão simples e a versão anti-suor, porque a anti-suor tem uma dupla camada na região traseira, que absorve e evapora ainda mais rápido o suor. A cueca Performance tá disponível em várias cores e tamanhos, corre lá agora em insiderstore.com.br, usa o meu cupom, cupom SHAIM12, pra ter 12% de desconto no site todo. E lembrando, nunca comprou um Insider, tem duro do tamanho? Usa o provador virtual e a tabela de medidas no site não tem erro. Mais uma vantagem do Insiderstore.com.br, toda a experiência de compra é muito intuitiva, muito fácil. Corre lá então, o link tá na descrição. O Godivito também tá, que tá, postou aqui atualização de físico, falou o seguinte, ó, forma atual, 125 quilos, vou competir nos campeonatos em setembro. Atualmente estou procurando um treinador e uma equipe com os quais iremos conquistar os primeiros lugares. Então, atualmente treinando sozinho, tá sendo um treinador fixo, ele tinha falado isso lá no nosso podcast, tá procurando um treinador, falou que logo após o Arnold, o Johan ia assumir temporariamente os treinos dele, até ele encontrar uma equipe, um time. Mas até o momento também ele tinha falado que não tinha nenhum show, aí tinha alguns shows em vista, nada definido. Agora ele falou, vou competir em setembro. Em setembro nós temos alguns shows na Europa, Yamamoto Pro, Europa Pro, França Pro, então possivelmente nós vamos ver algum Godivito subindo na Europa, que é o continente originário dele, mais perto de casa, onde provavelmente ele fique mais confortável em competir. Não vai ter show open no Brasil, onde tem o Hard Classic agora que é um show open profissional. Tem rumores de que talvez seja adicionado um show open no Brasil no final do ano, mas nada é confirmado. Então, entre ir para os Estados Unidos e voltar para a Europa, eu acho que ele vai acabar escolhendo voltar para a Europa. Tem vários shows ali concentrados em poucas semanas, em locais relativamente próximos, o que tornaria um pouco mais viável essa empreitada para o Godivito. Quero muita opinião de vocês também. Godivito, boa ideia competir na Europa? Vai estudar bem por lá? Comenta aí pra gente. Outro cara que vem treinando pesado, que voltou a ir, né, pegar no batente, forte, Jay Cutler, né, cara, a lenda do esporte. Olha lá, fazendo um deadlift. Nesse vídeo aqui, ele faz um treino de costas pesado. Ele que falou que tem um compromisso em agosto, que queria fazer um guest pose, falou que estará também no Master Olympia, que é em agosto, mas até o momento não confirmou nada. Não falou nada. Falou que quer colocar um shape muito bom aí aos 50 anos, que está voltando, que quer ver, que ficaria feliz em voltar a subir, fazer um guest pose. Mas eu acho que eles vão anunciar isso muito em breve. O que eu acho é o seguinte, que ele está se preparando como se fosse fazer o guest pose lá no Master Olympia, não pra competir, pra fazer um guest pose, porque ele deixou um guest pose muito aberto nos podcasts que ele fez aí, mas a competição ele falou que não, ele deixou muito fechada essa porta. Pode surpreender? Pode, mas ele não costuma jogar uma coisa e falar outra. Então ele está se preparando. Se chegar no momento, perto ali, duas semanas antes, e ele se sentir confiante, se sentir feliz com o que está vendo, eles anunciam o guest pose. Se não, ele vai só aparecer, vai fazer uma foto aí e está maravilhoso. Ó, no final do treino ele se pesou, 236 libras, 107 quilos, logo depois ele mostrou o físico, depois disso ele tirou a camiseta, vai mostrar o físico, ele falou que depois que ele mostrou o físico aquela outra vez, ele ficou muito motivado, embora ele tenha falado o seguinte, fiquei desapontado com o meu físico, quando comparado com a minha época de Mr. Olympia, óbvio, né? Muitos anos se passaram, mas pra 49 anos, 50 anos, ele está bem demais, as pernas estão se mantendo ali. ele mesmo falou, cara, não tem mais a densidade, mais o volume, e esse físico aí com 107 quilos, está muito bom, está bem condicionado, bem seco, e ele nem está fazendo tudo direito, ele falou que agora que ele vai começar a colocar 6 refeições por dia, que agora que ele vai intensificar os treinos, e agora que ele vai intensificar o cardio, e talvez agora ele vai intensificar outras coisinhas também, né? Quero muita opinião de vocês em relação ao físico do Jay apresentado aí mais uma vez, já melhorou do outro na minha opinião, quero ver se você concorda com isso ou não, comenta aí embaixo, vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com um vídeo muito interessante pra você, muito, muito mesmo, polêmico até, valeu!